E a Bahia deve muito a ele, o Brasil também, e Feira e Santana especialmente, porque é um atleta feirense. Renato Pereira, mais conhecido como Renato Escorpião do Ibirapuera. No começo da minha carreira esportiva, radialista, nos anos 60, para ter uma ideia, vou Renato, falar aqui um fato, vou contar aqui um fato, talvez você nem soubesse disso. Eu fiz um teste para trabalhar no rádio, de 50 e poucos jovens aqui na Rádio Sociedade, de Feira, viu David, para você que é da nova geração, e aí eu, mais dois, passaram no teste. Eu, João Leão e Marivaldo Basso. O João Leão ficou pouco tempo porque foi estudar medicina em Salvador. Depois, formou-se médico, foi para Itaberaba, lá, tornou-se proprietário de duas emissoras de rádio. Faleceu, essa rádio hoje deve ser da família, o João Leão, recordo bem, da família Leão, de Riachão de Oquipe. E ficou Marivaldo Basso, eu e eu, Marivaldo. Marivaldo entrou mais no ramo musical, e aquela coisa de programa musical, e já faleceu, há uns quatro, cinco anos atrás, faleceu em Minas Gerais. E foi assim que ficou praticamente na área esportiva. Nesses três, ficou eu, comandado por Edmundo Carvalho, o Palito, que você conheceu bem. Demais. E aí, quando eu fui trabalhar no rádio, eu pensei que eu chegava aqui e ia assinar minha carteira, me dar um salário. Aí, o Freire Aureliano, na época, o padre, ele falava assim, é, rapaz. Ele italiano falava, português, é, rapaz, aqui não, aqui você trabalha com venda, rapaz. Aqui só ganha por comissão, aqui não tem negócio de salário mensal, não. Eu digo, ah, é assim, ficou venda aí, viu vocês aí, ó, todo mundo fica, viu? Então, hoje você chega aqui, ó, carteirinha assinada, né? Não, rapaz, aqui você tem que ir para a rua pegar a pasta para vender publicidade, aqui é 20% de comissão. E aí eu saí, bati a pasta de um lugar, porta fechava de um lugar, porta fechava de outro, mas eu não desistia. Eu visitei uns 30 clientes, 30 portas fechadas, mas, ao mesmo tempo, eu conseguia fazer relacionamento com aquelas pessoas. Eu não vendia publicidade, mas conhecia o dono da empresa, fui conhecendo gente. Até que um dia eu bati numa, 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 uma empresa de, uma empresa, Alto Unida. Foi Alto Unida, porque Alto Unida depois, é velha, a primeira empresa de feira, que não era o senhor Zé Camargo Grande. Cheguei na Alto Unida para vender uma luta de Renato Escorpião do Iberpura e Fidelão. Aí era a única, porque naquela época, tinha que vender os jogos, cada transmissão. Hoje a gente vende o mês todo, o ano todo, naquela época, assim, um jogo Fluminense e Bahia de Feira, a gente tinha que vender aquela transmissão. Fluminense vendia transmissão por transmissão. Aí eu fui, bom, só tinha aquela luta. Não tinha jogo naquele dia, era uma luta segunda-feira, dia de segunda-feira. Aí bati nessa empresa, não me lembro bem, o dono, um seto alto, gordo, ele gostava de pugilismo, ele era fã de Renato Pereira. Ele disse, ah, quanto é a cobertura, a transmissão, o patrocínio. Eu digo, o X, naquela época assim, talvez fosse hoje aí mil reais, mil e poucos reais, dia de hoje. Pronto, assinei o contrato. Rapaz, eu voltei aqui para a rádio, a maior felicidade do mundo, que eu voltei com o contrato assinado, primeiro contrato assinado para transmitir um evento esportivo. E aí Edmundo Carvalho disse, bom, então você vai ser um comentarista da luta, eu nunca tinha visto luta na minha vida. E Edmundo talvez nunca tivesse transmitido uma luta, ele disse, é, bom que você já transmitir, mas luta livre, babosa. Eu digo, não sei, Edmundo, eu nunca, nunca transmiti, eu não sei o que é isso. Ele disse, mas nós vamos transmitir, no ginásio de esporte, antigo ginásio, Péricas Valadares, que mudar de nome, voltou agora para Péricas Valadares, você sabia? A prefeitura voltou o nome de Péricas Valadares. E aí foi Renato e Fidelão, casa cheia, a rádio Sociedade transmitindo com Edmundo de Carvalho e esse amigo de vocês comentando sem saber o que falar. Mas como bater, tapa para lá, murro para cá, pernada para lá, pernada para cá, coisa fácil, né? Não é, David? Ela só ia, olha, o cara deu uma pernada no nariz do outro e lá vai, e aí a coisa foi. E era você, Renato Escorpião, era você. Foi você, a primeira transmissão que eu vi na minha vida, foi com você no ginásio de esporte, eu fui atendendo os clubes em 66, por aí. Eu não sabia disso, eu não sabia dessa história, não. Por isso que eu quero te abraçar e agradecer a você, por ter me dado essa oportunidade também. Mas você se lembra do Fidelão? Demais. Senhores ouvintes da Princesa, bom dia. Realmente, aquele tempo, na década de 60, 70 até 80, era um sucesso. Não só em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. Porque nem todos os estados conheciam o Vale Tudo. Que é hoje o MMA. O MMA. Que hoje estão todos ricos. Se o MMA, se Renato Pereira fosse hoje, não ontem, estaria rico. Porque estava no auge, no nível do patamar dos tops e eu estava botando banca. Não, minha bolsa é tanto. Mas é assim. E naquele tempo não tinha bolsa. Ninguém. Eu saía nesse Brasilzão de meu Deus para lutar e não ganhava dinheiro. Quando os lutadores vinham de fora, de outros estados, para lutar em Feira de Santana, já vinha com o contrato assinado. Porque sabia que se fosse depender só da bilheteria, não funcionava. E isso aconteceu muito. Eu me lembro, como hoje, o empresário era Clésio Atanásio, de Juazeiro da Bahia. E ele inventou um campeonato brasileiro. Saiu eu e Euclides Pereira. E Euclides representando o Pernambuco, Renato Pereira representando a Bahia. Lutamos o Brasil inteiro. Mas na hora que a gente queria um dinheiro para ir no restaurante, uma festinha, ele... Mas o acerto de conta dos patrocinadores e também a bolsa, nunca havia esse dinheiro. Quando encerrou o campeonato, Euclides foi campeão, enfrentando na Bahia, a família Greci, Hélio Greci, aonde Euclides ganhou no terceiro assalto. E eu, lutando, representando a Bahia no campeonato norte-nordeste, enfrentei um grande lutador, Tami Arana, o gigante do Ceará. E aí encerrou aqui. O campeonato foi encerrado aqui na Bahia, campeonato brasileiro de Vale Tudo. E ele fez essa equipe, né, e fez duas lutas. E Euclides fazendo a final e eu fazendo a semifinal. Na hora que terminou a luta, tá o ginásio, aquele ginásio Antônio Balbino, meu amigo, cheio, entupido, que Euclides famoso, né, e Cássio Greci também, nunca tinha perdido uma luta. Vamos pro hotel, tal, 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 no outro dia vamos fazer o acerto de conta. Não tinha dinheiro, não existia dinheiro. Ah, o dinheiro, vocês já comeram o dinheiro todinho aí em hotel, em viagem, não tinha dinheiro. Então, antigamente era assim. Quantas e quantas vezes aqui em Feira de Santana eu paguei pra lutar? Quantas e quantas vezes... Tem um episódio que o público... Acho que nem você sabe disso. Uma luta, eu e Fidelão. Foi a última vez, eu e Fidelão. A luta tava programada pra 12 assaltos. O presidente da federação... É que vai dar 12 rounds. É 12 rounds, exato. O presidente da federação era o Sr. Fausto Abdala João. Programou a luta, tal, tudo certinho, na pesagem, tudo certo. Apesar de foi no Feira Tênis Clube. 12 assaltos à luta. Tudo bem. E o Fidelão era viciado em droga. Fumou um charuto de maconha desse tamanho e ficou doido. Ficou doido, louco. Ficou louco, azuado. Doido, doido, doido. E chamou o Sr. Fausto. Eu só luto se fosse no limite de onde? Ó, Fidelão, você conheceu? Dois metros de alturas. 140 quilos de músculo. Um gigante. Eu, com 78, 79 quilos. Eu digo, mas Sr. Fausto, tá no contrato. Que a luta é 12 assaltos. Não sem limite de onde? Eu disse, não. Mas o homem disse que não sobe. Só sobe sem limite de onde? E aí? Eu digo, eu não vou subir, não. Não vou aceitar, não. E pra devolver o dinheiro do povo? O ginásio cheio. Pra devolver o dinheiro. Pagar a cota da prefeitura, cota da confederação, da federação. Pagar o ginásio de esporte. E aí? Eu pensei, pensei, pensei. Tá, eu vou aceitar a luta. Eu tava bem, tava bem fisicamente. Só não tava mentalmente, porque mudou em cima da hora. Eu digo, pode dizer a ele que eu luto. No final, eu e Fidelão. Meu amigo, a luta levou mais de quase uma hora de pancada. Mas eu, com estratégia, digo, eu não posso ir pro chão com ele, que ele me mata, ele me esmaga. Eu vou lutar com ele em pé. E aí eu comecei a bater aqui na coxa dele e dar a joelhada no estômago dele. E ele caía, levantava em cima, muito doido, sabe, aguentando pancada. E eu digo, eu sei o que que eu vou fazer. E eu vou dar um chute no estômago. Naquele tempo eu lutava Karate também. Vou dar um chute no estômago dele. E quando ele baixar, eu dou uma joelhada no rosto dele. E aí eu caio matando. Foi dito certo, deu certinho. Dei um chute, quando ele baixou, eu dei uma joelhada, ele caiu. Aí eu fui em cima, liquidei a luta, ganhei por nocaute. Rebentados, os dois saíram, todos os dois, eles, direto pro hospital. Antigamente o hospital Dom Pedro era de ponta. Aí eu, mais resistente do que ele, saí logo, no mesmo dia, na mesma noite. E ele ficou uns dois dias internado. Então essa história quase ninguém sabe. É o que eu digo. Sabe quanto eu ganhei nessa luta? Nada, porque depois que pagava empresário, federação, confederação, ginásio de esporte, a bolsa do lutador, eu ficava no que sobrava. Se sobrasse, tudo bem. Se não sobrasse, nada. Foi a mesma coisa com a luta de Resulú. Eu, como bestalhado, fui aceitar para defender Feira de Santana, que não era mais, eu não lutava mais, tinha deixado de lutar, começou hoje, mestre de artes marciais. E aí, todo mundo correu, ninguém aceitou, desafiou os lutadores de Karatê, de Judô, de Jiu-Jitsu, de tudo, ninguém aceitou. Eu digo, eu vou aceitar. Aí comecei com a Federação Baiana de Karatê, né? Para me liberar, a Federação Baiana de Judô. Não, isso aí é só com a confederação. Eles entraram em contato com a confederação, a confederação disse, olha só, tudo bem, libera. Agora, a bolsa dele tem que ser para uma instituição filantrópica. Eu digo, eu vou lutar de graça? Ele disse, é, mas só aceita assim. Eu, para moralizar a Feira de Santana, aceitei a luta. Quase que eu perco a luta, se eu perdesse a luta, o que quer dizer? E para que ele foi lutar? Se ele estava fora de forma, para que ele foi lutar? O que eu ganhei foi isso aqui, a história, a musculatura aqui, ó. Um golpe que ele me deu, que chama-se Katagatana, um golpe que pega por aqui, ó, e apertando. Eu digo, eu morro, mas não bato. E ele apertando, apertando, estourou a musculatura. Mas eu levantei, consegui vencer a luta, acho que foi no sexto assalto, foi no quinto. Vencer a luta, para estar me arando o quê? Para resolver o que é quase do mesmo tamanho de, ou mais, de Fidelão. E é uma história, agora em compensação, eu já enfrentei vários lutadores bons, como o Euclides Pereira, Valdemar Santana, Hilário, Marreira. Mas Valdemar Santana era o ícone na Bahia. Ah, era. Você sabe, foi o único que ganhou a família Greci, que ganhou o velho, o Hélio Greci, foi Valdemar Santana. Então, o Valdemar Santana era um ídolo internacional, foi para o Japão, lutou no Japão. Bom, bom todo. Agora, Renato, interrompendo, você e São Paulo criou a marca do escorpião do Ibirapuera. Como é que foi isso? Eu vou lhe explicar. Vocês sabem que o Ibirapuera é um ginásio de esporte muito grande, famoso, no mundo todo. Eu lutava careca. Tinha um empresário em São Paulo, chamava-se Carlos Lourinho. Rapaz, a gente vai inventar um nome para você, que todo lutador tem que ter um nome. Eu digo, mas não, o negócio de Renato Pereira não atrai. Vou lhe botar, já que você luta, só luta aqui no Ibirapuera, vou botar seu nome. Renato Escorpião do Ibirapuera. E aí pegou, 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 pegou e ficou nisso. E eu era um lutador muito aguerrido e ganhei as lutas quase. Em quanto tempo você ficou em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo uns 15 anos. 15 anos lutando em São Paulo? É, lutando em São Paulo. Aí foi onde, você sabe, que eu tinha uma intriga muito grande, aqui em Feira de Santana, com o Didi. Quem? Didi. Didi, Didi, sim. Didi, que era filhado do Dr. Auro, Dr. Beto. Didi, lutador. Didi me deu uma surra que quase me mata. Foi. Aqui em Feira? Aqui em Feira. A história foi o seguinte, eu estava na frente, eu e Sapo, olhando bicicleta na frente do Santanópolis. Lembro de Sapo. Lembro de Sapo, dois Sapo. E eu estava encostado assim, Sapo fez que me deu um murro, eu pulei, quando eu pulei, caiu em cima da vidraça, aquela vidraçaria ali na frente, quebrou. A vidraça do... Do cinema Santanópolis. Do cinema Santanópolis. É, do cinema. É, me lembro. E aí, foi uma loucura, a gente fugiu para Salvador a pé. Pera aí. O Sapo lhe empurrou, você quebrou a vidraça. Ele fez que ia me dar um murro. Você era olhador de bicicleta. De bicicleta. Não tem um olhador de carro hoje? Naquela época, a gente tinha uma bicicleta. Era bicicleta, porque a gente ficava ali na frente do Santanópolis. É, eu pagava, olhava bicicleta. E pagava, ficava ali. É, me lembro disso. Aí, Sapo fez que me dava um murro, eu pulei para trás e me bati com a vidraçaria, quebrou a vidraçaria. Eu digo, virgem Nossa Senhora, naquele tempo, a política naquele tempo era muito forte. Doutor Beto, presidente do Fluminense, aquela fama toda, doutor Auro Filho, deputado estadual. É porque essa história dos meninos, não sabe essa história antiga, né? Eu digo, Sapo, e aí? Ele vai mandar prender a gente e vai mandar matar a gente, viu? Vamos embora. Fomos para Salvador andando a pé, sem mentira nenhuma. Quando chegamos na água de meninos... Você e Sapo? Eu e Sapo. Chegamos na água de meninos, não tinha rodovias. Sim, mas vocês gastaram quanto tempo para chegar em Salvador a pé? Ah, foi o dia todo mesmo. Fomos chegar no outro dia. Foi o dia, né? No outro dia. Aí, parou o ônibus da empresa Santana, ali no... Mercado Modelo. Mercado Modelo. Eu me lembro bem. A empresa era ali, não tinha estação rodoviária. Chegando ali, os pivetes, de lá, voltam pelo mesmo caminho, não fica aqui não. Se ficar quente, eles vão me dar uma surra. Tinha um motorista da Santana que chamava-se Panela. Aí eu falei, Panela, os homens, e aí? Só vamos fazer o seguinte. Você espera a gente lá na frente, que eu vou lhe dar uma carona. Você não vai de pé, não. A gente ficou esperando. Voltou imediatamente de Salvador. Aí me deu a carona, a gente voltou. Quando chegou aqui, Didi me pegou, me espancou. Não me deu uma surra, não. Me espancou. Até hoje eu tenho um marco aqui na testa. Ele me espancou. Doutor Beto, não sei se foi... Didi era uma espécie assim, eu me recordo de Didi. Didi era lutador também. Forte, forte, um gigante. Forte, e Didi era uma espécie assim de... Homem de confiança da família. De confiança da família. Filho. Filho, filho. Evandro deve estar me ouvindo agora. Vem, Evandro, Evandro Oliveira. Está me ouvindo agora. Didi era o homem de confiança da família Oliveira. De confiança do Doutor Beto, do Doutor Auro. Beto Oliveira. Todo mundo. Evandro Oliveira e Juca. Juca, contador de histórias. Exato. E aí ele me deu essa surra. E aí eu fiquei magoado com aquilo. Eu digo, sabe por quê? Eu vou matá-lo. Você está doido, é pior. Aí eu fui no mercado de arte, que ali era o mercado de tudo. Ali era farinha, carne e tudo. Comprei uma peixeira. Bom, aí agora é o seguinte. Você foi no mercado, comprou a peixeira. Foi. Primeiro, primeiro, você... Vou recapitular um pouquinho aqui. Você estava olhando bicicleta com sapo. Com sapo. O sapo lhe assustou. Eu caí. Você caiu, quebrou a vidraça. A vidraça. Você ficou com medo de Didi e da turma ali, da polícia, ele botaram na cadeia. Você ainda adolescente, certamente. Adolescente, uma criança. Vocês se mandaram, foram a pé para Salvador. A pé para Salvador. Chegaram lá em Salvador. Os pivetes de lá. Os pivetes. Botou a gente para correr. Botou para correr. O motorista da Santana. Da Santana. Chamou-se Panela. Deu a carona. E deu, você chegou aqui. Didi reconheceu. Reconheceu. Didi quebrou você na pancada. Você foi no mercado, comprou uma peixeira para matar Didi. Você conta a história daqui a pouco, com dois dedinhos de comercial, para você seguir a história da peixeira que você comprou para matar Didi. E eu conheci o Didi.